Eu sou Maria Wanda Krenpinski-Groch, filha de Joana Schlachter e de Wadislaw Krenpinski. Nasci entre Floriano Peixoto e Getúlio Vargas, um munho colonial, que ainda há uma dúvida de onde é mesmo esse local, em 1945. Aos três anos, viemos residir em Erechim, pai, mãe e eu, porque uma irmã minha de dois anos falecera já. E ficamos, então, nesse munho colonial até 1965, porém, neste período, eu morei em uma parte em Baliza, com a minha tia, estudando na escola José Maria da Silva Paranhos. Depois de dois anos, eu fiquei mais dois anos no internato em Barão de Cotegipe, no Colégio das Irmãs, e depois eu vim para Erechim, no Colégio das Irmãs, aqui. Então, eu gosto de citar as escolas, porque com elas, e nessas escolas, e com todos os professores, a gente aprendeu a viver, aprendeu os primeiros passos. Mas sempre, aos finais de semana, eu ia para casa para ajudar o pai e a mãe. E nesse período de estudante, eu pertencia à Cruzada, ao Grêmio de Alunos, um pequeno período, a Associação Erechinense de Estudantes, que era uma entidade que oportunizava muito o exercício da liderança. Então, eu gosto de citar sempre a Associação Erechinense de Estudantes, porque muitas lideranças hoje passaram por esta associação. E também, no tempo de estudante, eu participava com a Irmã Consolata, nos trabalhos, ao sábado à tarde, lá no São Cristóvão, trabalhando com os alunos lá. Essa vivência das escolas, e nas escolas, e nas oportunidades, me prepararam muito para a vida profissional. Essa vida profissional que eu iniciei em 1966, na escola onde eu havia estudado, José Maria da Silva Paranhos. E depois, fiquei dois meses lá, vim para o São João Batista de La Salle, em 1967, em 1968, trabalhei na escola estadual, e depois voltei ao São João Batista de La Salle, e ali fiquei até o fim da minha vida profissional, entre professora, diretora, e depois voltei a ser professora. Então, a gente tem muita referência desse período, desse tempo. E a escola que eu trabalhei em 1968 foi o Irmão Roberto Teódulo. E nessas escolas todas, a gente teve muita satisfação, porque os pais, o Círculo de Pais e Mestres, era muito ativo, era muito criativo. O Grêmio de Alunos, então, era muito criativo. No La Salle, a gente teve o Centro Cívico, que foi coordenado pela professora Sandra Miorando. Tivemos um grupo de competição esportiva, clube de dança, clube de teatro, orfeão. E, naquela época, todos os meses, nas escolas se fazia a hora cívica. Então, era um exercício, assim, de palco muito importante. Como diz Janusz Koyetsky, quem passar pelo palco sempre será uma pessoa mais segura de si, mais preparada para os diversos momentos, os diversos palcos que a vida vai oferecendo. E, quando falamos nisso, queremos aqui embutir o agradecimento a todos, a todas as festas que se faziam no La Salle. Bem, ao lado disso, fomos também participando de outras atividades na comunidade, como ficamos 25 anos no Erechim Lions Club, Lechim Lions Club Centro, e trabalhamos muito nas iniciativas do clube de então. Também participamos de todas as Freenaps, e da 16ª Feira do Livro. Tivemos muitas oportunidades, pela bondade das pessoas que nos cercavam e por acharem que a gente poderia realizar tantas coisas. E, indo nesta direção de trabalhar com pessoas, com ideias, fomos participando de N oportunidades. E aqui gostaria de sublinhar o livro que foi lançado há pouco tempo e que foi escrito com mais duas pessoas, a Michele Sansegola dos Santos e a Zeni Bearsi. Escrevemos a obra Sem Atrativos, Sem Segredos. Então, este livro não é uma obra definitiva. E a gente quer essa oportunidade que a TV Câmara nos oferece de dizer que esse livro é para instigar as pessoas a conhecerem, a olharem, a verem, a prestigiarem, a amarem, sobretudo, aquilo que somos, aquilo que temos, e ir construindo para que ele se promova cada vez mais através do crescimento que as pessoas vão lhe dando. É o humano que constrói. Então, gostaríamos muito de agradecer a parceria. E a Elie Cantel, então, foi uma das fotógrafas. Bem, falamos um pouco da vida profissional, da vida na comunidade. Agora, gostaríamos de abordar um pouco a nossa participação na cultura polonesa. Bem, de casa, em casa, na vivência familiar, ouvimos muitas histórias. A mãe veio em 1912, com seis anos, e o pai veio em 1930, com 31 anos. Então, a gente ouvia muitas histórias que eles contavam, vinham muitos amigos imigrantes, e a gente foi se criando num clima, assim, de respeito ao passado, que ele está sempre presente, conforme Mário Quintana diz. O passado não sai de cena, ele está sempre presente no nosso dia a dia. E com eles fomos aprendendo, aprendemos a falar a língua polonesa em casa. E nessa sequência, depois, vieram outros desafios. Aí veio o Grupo Folclórico Polonês de Erechim, no qual ficamos na presidência desde 1987. A eleição foi em 86, mas assumimos em 87. Perdão, 87, assumimos em 88, e ficamos até 2011. Então, foi um grupo muito grande de pessoas que trabalhou junto. O meu esposo, o Newton Miguel Groch, assumiu a Sociedade Institutiva Recreativa Rui Barbosa por instigação do meu pai, que dizia, vocês têm que fazer alguma coisa. O pai dele também é imigrante, que veio em 1929. E na cultura polonesa, a gente foi realizando muitas coisas. E aqui, muito obrigada a todos os grupos polônicos que sempre trabalharam, que sempre fizeram a sua parte. O Rui Barbosa, em 1931. O Stary Vessoe Viaruzzi, em 1968. O Jupen, de 1969. Perdão. O Stary Vessoe Viaruzzi, de 1967. O Jupen, de 1968. E depois veio o Centro de Língua e Cultura Polonesa, em 1991. E o Grupo da Melhor Idade, em 1996. Então, vejam, esses grupos trabalham, conservam a cultura. São diferentes áreas. E a gente aqui quer mandar um recado que continue, que os jovens, os mais jovens, se incluam nisso. E agora, presentemente, a Polônia oferece muitas oportunidades. Tem um projeto chamado Pobit Educacine, Estado Educativa, que é muito interessante para exercício de lideranças. Agora, em Curitiba, vai ter um encontro sul-americano da juventude. Repara a juventude mesmo. E vai ser uma oportunidade muito grande. Isso é promovido pelo governo polonês em Curitiba. Então, são oportunidades. E a gente quer, nesse momento em que a gente olha para trás e vê a obra construída por tantas mãos que outros continuem construindo. E a juventude é desafiada. Os tempos são outros. E nós sabemos que todos podem. E tem um... O carnal diz, nós temos medos. Toma o medo e vai. Quem é o vencedor? Quem tomou o medo e foi? Então, é um desafio para a juventude tomar o medo e ir. E na diplomacia, então, a gente foi por um tempo consulonorária e agora pertence ao Conselho Polônico do Consulado Geral de Curitiba. E gostaríamos, para finalizar, falar um pouco do turismo. Fomos desafiados em diversos momentos da vida. E quando, em 97, a convite de Luiz Francisco Schmidt coordenamos o Departamento de Turismo com um grupo muito bom, muito trabalhador, muito positivo, muito alegre. E, neste período, veio também a revisão do plano diretor. E tivemos a chance áurea de trabalhar com o Dr. José Albano Volkmer, conhecendo mais como um plano diretor deve ser composto e como ele deve ser realmente em benefício de todos, especialmente do cidadão. E, neste período também, a partir de 2001, fomos convidados pela URI Credenor para participar e coordenar a parte do turismo. E, com o passar do tempo, com todos os municípios, os 32, constituímos o Fórum Regional de Turismo que leva o nome Fórum Regional de Turismo Termas e Lagos. E Termas e Lagos foi uma construção coletiva com todos os municípios, com orientação da Secretaria de Turismo do Estado. E, no momento, gostaríamos de sublinhar muito o projeto Plantar, Colorir Caminhos. Plantar, Colorir Caminhos, que é plantar IPs e as aléias em toda a região. E esse projeto é de 2008, também nascido de muitas mãos. E, com muitas mãos, temos que fazê-lo. Se a gente dá flores para uma pessoa que é nossa amiga, é óbvio. Agora, Colorir os Caminhos para quem não conheceremos, esse é o verdadeiro gesto de generosidade. Então, além de transformar a nossa região, nós temos um levantamento, tem muito IP, tem muitas aléias em toda a região. e fazer disso um lugar mais bonito para os que virão depois, esse é o grande desafio. Mas, nós gostaríamos de registrar muito o agradecimento a todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as construções. quando andamos por países da América do Sul, pela Espanha, Itália, Polônia, por todo esse Brasil, com exceção da região norte, porque já estivemos em toda esta região com o Jupem, nós queremos agradecer a todos que sempre ajudaram a vencer os momentos difíceis. Os fáceis a gente quase não guarda, mas os difíceis, porque sempre todo mundo tinha uma filosofia de trabalho. O plano A não deu? Rapidamente, o B, C, D, vamos ver, vamos para frente. Então, a gente, em grupo, tomava o medo e ia. Então, vencemos todos nós juntos. E também pedir desculpas por aquilo que foram momentos menos bons, momentos de muita preocupação, de muita dificuldade. Então, agradecer também a todos pela paciência, pela construção coletiva. E gostaríamos de terminar com três pensamentos. O primeiro, de Domênico de Maze. ou ter o melhor, ou o meu melhor, pelo melhor coletivo. Precisamos trabalhar muito isso. Muito, muito, muito. E, como se diz em polonês, bukswapot. Deus pague. Deus pague a todos. Muito, muito obrigado. Muito obrigado à TV Câmara, a todas as pessoas de todos os tempos. E, especialmente, a minha família, que, com eles, a gente constrói. A gente não consegue muito sozinho, né? Então, com a compreensão da família, com o apoio, o esteio de tudo, sempre a família. E os grupos que a gente vai constituindo, e as pessoas que também aderem às causas, porque são as causas que nos mantêm vivos, necessários e urgentes. Temos medos. Tomemos os medos e vamos. Erechim merece, o Rio Grande merece, o Brasil merece, e, em primeiro lugar, merecem nossas famílias. Muito obrigado a todos. Bukzapvot. Música 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 Legenda Adriana Zanotto